E aqui, o que nós realmente queremos mostrar para vocês é isso aqui, deixa eu mostrar aqui, preste atenção, isso aqui é importantíssimo, nós reclamamos aqui no canal da ausência do governo, do nosso governo e do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI na questão dos povos Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul, principalmente de Douradina, eles sofreram, no último final de semana, uma violência tremenda, quase, quase com mortes, foram oito a dez feridos, entre eles crianças, e o Lula chamou a Guajajara, vem cá companheira, vá lá, vá lá conversar. Eu não gostei muito da conversa da Guajajara, mostramos um vídeo hoje cedo, no Bom Dia, ela chegou para os fazendeiros com aquela conversinha mole, não gostei, eu acho que os caras são criminosos, criminosos, tinham que ser enquadrados pela justiça brasileira, e ser colocados ou enjaulados ou responder criminalmente, e não essa conversinha mole que ela teve, mas pelo menos ela foi lá, e aqui ela fez uma reunião, vamos mostrar para vocês, é o passo para o Luiz, rapidamente, gente, olha aqui. Nós estamos aqui em frente à coordenação regional da FUNAI, aqui em Campo Grande, a presidência da FUNAI, Joaquim Aptiana, o Major Caparroça, que acabou de chegar aqui para reforçar essa presença da Força Nacional nessa área de conflito lá em Douradina. Passamos hoje ali o dia conversando com as lideranças, vimos ali que realmente é necessário essa presença da Força Nacional para garantir a segurança e a integridade física dos povos indígenas que se encontram nessa área de retomada. E aqui já estamos com essa resposta rápida do governo federal para atender essa demanda urgente de paralisar, de cessar esses conflitos. Nós não estamos pactuando com violência e o que nós estamos aqui nesse momento é com esse objetivo de pacificar a partir do diálogo e a partir dessa segurança com a presença do Estado brasileiro na região. Luiz, você viu essa questão, você acompanhou, né? A gente queria muito te ouvir. O Arthur Ribeiro Neto está aqui, ó. Admiro muito todos os senhores. Parabéns pela live. Obrigado, querido companheiro Arthur Ribeiro Neto, Ricardo Cani, Alice Pinto Aylan, a Cláudia Salles Fonseca, a Ana Clara, a Mauri Tavares e o Luiz Portinho. Gilberto, essa questão aí, ela tem três tópicos que eu queria destacar, assim, que eu acho que são três debates extremamente importantes, né? O primeiro deles é essa questão que tu falou da Guajajara aí, né? Que o Lula mandou ela lá e tu não gostou da conversinha dela, né? A Guajajara é um símbolo dessa questão do identitarismo, né, Gilberto? Que eu sempre gosto de destacar bem a diferença, gente. É importantíssimo a gente frisar essa diferença entre tu ser contra o identitarismo e tu ser a favor das pautas identitárias, tá? Nós socialistas somos não só a favor, como na realidade material, concretamente, defendemos as pautas identitárias. As mulheres, os negros, os LGBTs, as pessoas com deficiência, isso são pautas da esquerda, que precisam estar dentro dos programas da esquerda, com transversalidade, com interseccionalidade e faz parte da luta diária. Agora, o identitarismo, ele vem importado dos Estados Unidos aqui para dividir a classe trabalhadora. Então, a Sônia Guajajara, ela é uma indígena, mas ela não tem representado bem os interesses dos povos indígenas. É fraca a atuação dela, é fraca. E o Gilbert acabou de falar aqui, né? Eu quero desafiar, eu quero desafiar vocês a acharem na internet alguma notícia de ruralistas venezuelanos, colombianos, ou colombianos tem. Vou ficar só no venezuelanos, tá? Porque os outros países, bolivianos também vai ser difícil de achar. Ruralistas atacando povos indígenas na Venezuela, vou ficar na Bolívia, eu também não garanto, mas vou ficar na Venezuela, tá, Gilbert? Por que que na Venezuela os ruralistas não atacam nem campesinos e nem povos indígenas? Eu gosto de botar os campesinos, que é a mesma realidade, tá? Por que que eles não atacam lá, Gilbert? Porque lá existe a Guarda Nacional Bolivariana, tá? E aqui eu quero entrar no segundo tópico da análise, que é a Força Nacional. Esta Força Nacional aí criada, não sei se foi no segundo governo Lula ou se foi no governo Dilma, né? Mas o que é a Força? A Guarda Nacional Bolivariana é uma força de segurança pública totalmente destinada a defender os interesses da classe trabalhadora. Que é o que deveria ser a Força Nacional e as nossas polícias. As nossas polícias nunca serão, né, Gilbert? As polícias estaduais são completamente fascistizadas e aparelhadas para oprimir a classe trabalhadora. Para defender os interesses da burguesia e dos ruralistas. A Força Nacional, Gilbert, ela foi criada e o que que ela é? É uma reunião de indivíduos dessas guardas estaduais que foram deslocados para fazer parte de uma Força Nacional. O que a Força Nacional deveria ter, deveria ser? Uma força nova de segurança pública, federal, criada com gente nova, Gilbert, com concurso público novo. Gente treinada para ter atenção com direitos humanos, com as pautas identitárias, não com o identitarismo, com as pautas identitárias, uma força sabedora da sua missão de defender campesinos, povos indígenas e trabalhadores em luta. Isso deveria ser a Força Nacional. As pessoas que passassem no concurso da Força Nacional tinham que ser treinadas para jamais levantar um dedo para o povo trabalhador e para defendê-los contra os ruralistas e os outros inimigos da classe trabalhadora. Nesse episódio agora, o que aconteceu? A gente tem um caso aí do integrante da Força Nacional que mandou um líder ali da comunidade pegar o povo e cair fora, senão eles iam morrer. A Força Nacional está fascistizada, porque ela é composta de indivíduos fascistizados de outras polícias locais. E o terceiro e último elemento, Gilbert, é exatamente essa questão dos ruralistas, que atacam campesinos e povos indígenas com completa impunidade. Com completa impunidade. É o Dourado dos Carajás, lá na década de 90, até hoje a gente não teve a responsabilização completa dos mandantes daquele crime. Foram presos os executores, que eram trabalhadores, ao fim e ao cabo, policiais. Policiais. Os mandantes até hoje não foram responsabilizados e dificilmente a gente acha um ruralista mandante de uma dessas chacinas aí no meio rural, responsabilizado. Quem são os ruralistas, Gilbert? Um minutinho aqui. Os ruralistas, o Eduardo Moreira trouxe ontem, ele tem toda razão, são grileiros, grileiros que formaram seus latifúndios. Ou roubando terras públicas devolutas, ou achacando pequenos produtores, queimando suas casas para depois comprar barato. Esses são os ruralistas, herdeiros, ou são essa gente, ou são herdeiros dessa gente. Eles devem, Gilbert, muitos desses ruralistas latifundiários devem, em impostos para a União, valores superiores ao valor venal de suas terras. Ou seja, são inadimplentes com os tributos federais. E, por fim, Gilbert, não bastasse isso de serem grileiros, ladrões de terras, devedores de impostos, muitos deles, eles têm, pelo menos, eles têm mais do que isso, mas eu vou ficar só no básico, 500 bilhões do orçamento público para financiar as suas atividades, as suas plantações, que é o Plano Safra, que é uma linha de crédito a fundo perdido. O que é fundo perdido, Portinho? É para pagar em 36 anos, 50 anos, com taxa de juros anual de 7%, que ninguém tem. Tenta ir lá no banco conseguir crédito a 7%. Se pingar um pingo de chuva, um pouco diferente do que é habitual cair, eles vão colocar lá um motivo para não pagar. Exatamente. Então, é dessa questão que a gente está tratando aqui, gente. E esses três tópicos aqui que eu trouxe, a gente tem que enfrentar no debate na esquerda aqui, a gente tem que colocar diariamente, cotidianamente, esses três tópicos. A questão do identitarismo versus pautas identitárias, as forças de segurança pública, não vou ficar nem na força nacional, a esquerda tem que ter coragem de entrar nesse debate da segurança pública e não querendo fazer o mesmo debate que é adotar a mesma posição da direita. A gente tem coragem de dizer que o nosso plano da força de segurança pública é uma força nova da segurança pública. Não comprar viatura e comprar arma, que é o que a direita defende. E a questão dos ruralistas, a gente tem que entrar nessa pauta definitivamente, Gilberto, de enfrentar esses ruralistas aí que tanto mal fazem para o Brasil. Você só faltou citar a palavra agronegócio. Agronegócio, tem que citar, tem que citar. Me dá 30 segundos, Gilberto, assim, porque sempre que eu falo dos ruralistas, o pessoal vem, ah, Portinho, tu é contra agricultores, tu é contra agricultura. Não, gente, eu sou muito a favor, eu adoro agricultores. E defendo eles até a morte, se for preciso. Mas eu defendo assentamentos, pequenos agricultores e médios agricultores. Médios agricultores, gente, é gente que é burguesa até, que tem 100 hectares de terra e tem 20, 30, 40, 50 funcionários nas suas terras. Então não é nem classe trabalhadora, é burguesia rural. Só que média. O agro, facho, negócio que o Gilberto falou, esse eu vou lutar contra até o resto da minha vida também. Vou lutar contra essa gente, eu quero que eles acabem, que sejam extintos. A gente não precisa de ruralistas latifundiários no Brasil. A gente não precisa dessa gente, eles fazem mal para o país. Muito bem colocado. É esse povo aqui que esse canal, o canal Voz Trabalhadora, Luiz Portinho, defende. Eu sou o Tobias, sou animado aqui no assentamento contestado. E hoje eu vou explicar um pouco sobre essa planta, que é o Imabo. Ela é uma leguminosa que é muito utilizada na agricultura, principalmente para fazer a proteção do solo no inverno. Ela retém muito nitrogênio e acaba trazendo uma melhor qualidade para o sol. O assentamento contestado, gente, no Paraná, é um assentamento com 100% de agroecologia. É uma comunidade, está certo, que criou uma sede, uma escola latino-americana de agroecologia. Uma das coisas mais bonitas que tem. Um grupo de famílias ocupou, 108 famílias ocuparam, em 7 de fevereiro de 1999, o assentamento. Hoje estão produzidos de forma agroecológica. E em vez de 108, que foram as famílias originais, hoje tem 160 famílias. Então, é um assentamento sensacional. Já que eu inflamei contra os latifundiários, eu botei o boné agora. Eles que vêm. Preparado, está preparado. Eu deixei aqui, nós deixamos aqui o Mauri Tavares. Eu espero que ele esteja aqui ainda. Olha o que ele escreveu, que bate bem com tudo que nós, nesse canal, temos batido no canal Voz Trabalhadora. O Lula ganhou as eleições, mas a desgraça bolsonarista continua presente na mentalidade de muita gente. É muito complicado. A Arta Sobral está aqui. Obrigado, Arta. Muito obrigado, querida. Maria Helena Valério, nossa querida companheira. No Paraná, foi solicitado para anular as posses de terras dos indígenas. A terra é deles. E ponto. A FUNAI e Itaipu poderão auxiliar. Essa é a Maria Helena Valério. Agora, para fechar, dois pontos. Um fora da pauta e o ponto final. Vamos oferecer isso aqui para o Danilo Barbosa, para a Cláudia Salles, para a Regina Alves, para a Ana Clara. Eu adoro, sou fã dessa estudante. Não é a primeira vez que a gente coloca essa menina maravilhosa falando aqui no nosso canal. Presta atenção, porque ela está denunciando, fazendo uma denúncia importantíssima nos canais do grupo de estudantes do Brasil chamado Rebele-se. No caso aqui, o Rebele-se São Paulo no Instagram. Denúncia. Mais uma vez, nessa semana, a polícia militar entra numa escola estadual na tentativa de desmobilizar a manifestação e a assembleia dos estudantes contra as escolas cívico-militares. Oi, gente. Eu sou a Isa. Eu faço parte do movimento Rebele-se, que constrói as entidades do nosso estado em todo o país. E eu estou aqui gravando esse vídeo em solidariedade, dessa vez, aos estudantes da Aníbal de Freitas, um colégio de Campinas que está na consulta de ser militarizada. E os estudantes estão, desde o primeiro dia de aula, organizando lutas, assembleias, manifestações, participando dos conselhos da escola, para falar que não querem que o Aníbal seja cívico-militarizado. Que, na realidade, nós precisamos de mais verba para a educação e não de verba para o salário de militar, que vai cumprir o papel de oprimir os estudantes dentro da escola. Como se está dando o exemplo, desde o início dessa semana, com a mobilização dos estudantes do Ivone, que a polícia militar apareceu dentro do colégio, com sete militares, para querer coagir os estudantes a desmobilizarem a sua manifestação, que estava sendo pacífica. E a mesma coisa que está acontecendo hoje no Aníbal de Freitas, no colégio de Campinas, que a polícia militar tentou impedir a ascendência dos estudantes, mas os estudantes, junto com o movimento Rebélice, junto com o Grêmio... Então está aqui. E aqui no Metrópolis, no Instagram do Metrópolis, tem uma notícia importante. Vou só mostrar para vocês aqui. Justiça de São Paulo suspende o programa Escola Cívico-Militar de Itacísio. A Justiça de São Paulo atendeu o eliminado Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP, e suspendeu o programa Escola Cívico-Militar do governo Itacísio de Freitas. A decisão monocrática é do desembargador Figueiredo Gonçalves, e foi promulgada nesta terça-feira, no dia de ontem, dia 6 de agosto. Está certo? Então está aqui uma vitória, não é uma vitória definitiva, mas uma vitória dos professores da educação pública lá de São Paulo. O marxista daninista do Partido Novo está lá na voz trabalhadora. Com saudade de você, cara! Como é que você está? Nosso grande Danilo, grande Danilo. Esse nome que ele bota no perfil é algo surreal, né? Genial! O Fronteira Arte e Cultura, que é um canal, viu, gente? Ontem nós rodamos um vídeo do Crenac aqui, do canal Fronteira Arte e Cultura. Muito importante. O Márcio Alberto Mendes está aqui, também conosco. Leny Oliveira, Maria Helena Valério, Celina Ferreira. E aqui o nosso último ponto. Olha aqui, gente, como é sério isso. Gilberto, me permite 30 segundos ali da companheirinha ali, né? Sensacional. Achei sensacional. E eu adoro ver essa juventude em luta, né? Tu vê como as pautas se entrelaçam, né, Gilberto? Polícia dentro de colégio para reprimir manifestação da gurizada. Isso é coisa de tempo de ditadura militar, pessoal. E mostra como as forças de segurança pública nossas continuam fascistizadas e a gente tem que enfrentar essa pauta. E sobre a juventude ali, né, Gilberto? A gente precisa dessa juventude, Gilberto, na luta. Eu sempre lembro do Gonzaguinha, né? Eu vou a luta com essa juventude e não foge da raia, troco de nada. É muito legal ver essa juventude aí, Gilberto. É muito bom, é muito importante. É fundamental, é fundamental. Não vamos esperar que a justiça deliminar para cancelar a escola cívico-militar. Bota essa gurizada na rua, bota ela na frente do palácio enfrentar o Tarciso, lá na frente do palácio, que aí o Tarciso acaba com essa palhaçada. Muito bom. Fox Falcatay está aqui. Escola cívico-militar, formação da juventude tarcisista. Olha a preparação aí do projeto. Muito bem lembrado, viu, Fox Falcatay. E aqui a matéria que inspirou a gente a colocar esse título e tudo mais. Talíria Petrone é a congressista mais ameaçada nos últimos seis anos. Pesquisa também coloca a psolista alvo de ataques recentes. Em sexto lugar no ranking nacional, ela está empatada com o Renato de Freitas. Está aqui a Talíria. Ela é candidata à prefeita de Niterói pelo PSOL, PSOL do Rio de Janeiro. Aqui, nessa lista da pesquisa, desse estudo que foi feito, o Lula está com 26 casos de ameaças de morte. E o Lula, como a Talíria, vai sair para as ruas para valer nessa campanha eleitoral que começa dia 16 para valer, gente. Então, a Polícia Federal precisa monitorar porque as ameaças são perigosas e nós temos aí muita gente criminosa que acompanha os criminosos da família do clã Bolsonaro. É terrível essas ameaças aí, né, Gilberto? A gente sabe, há pouco tempo apareceu a espionagem estadunidense em relação ao Lula. Então, eu não fico só nas ameaças bolsonaristas. A gente sabe tudo que tem por trás disso aí. O Maduro tentaram matar com drones lá na Venezuela. Eles sabem que quando eles não conseguem... Desculpa te cortar, tá? Em relação ao Maduro, existe inclusive uma ameaça seríssima que ninguém fala no Brasil daqueles exércitos. Não é exército, são grupos de militares privados, homens assassinos, muito bem armados. Os Estados Unidos têm vários, os Estados Unidos, que pediram, se não me engano, 100 milhões de dólares, uma coisa assim, para o governo dos Estados Unidos para matar o Maduro. Agora, saiu agora isso. As narcomilícias, né, Gilberto? As narcomilícias altamente armadas pelos narcotraficantes lá colombianos, né? E é isso, né? É isso. Eles sabem que não ganham nas urnas. Eles não conseguem aplicar os golpes aí. Golpe militar hoje em dia, Gilberto, é uma coisa que pega muito mal na esfera geopolítica mundial e dificilmente tu consegue dar um golpe militar, né? E aí tu tem que partir para o Lawfare, para o golpe midiático, parlamentar. Também está complicado com o Lula, porque mercenários, isso aí, Jorge Tadeu, que já tentaram de tudo contra o Lula, né? Até botaram o Lula na cadeia, né? Pelo Lawfare. Então, o Lula não tem mais o que inventar contra o Lula, né? Não vai dar certo a tática também do Lawfare. Já não deu certo. Ele voltou para a cadeira de presidente. Então, o que sobra? O que sobra para essa turma? Exatamente. E o Lula falou, e o Lula falou. Se tiver qualquer chance da extrema-direita voltar, eu sou candidato. Ele foi perguntado novamente na última entrevista. Será? Em 2026 eu estou dando certo já a candidatura do Lulinha. E a eleição dele vai ser vai ser uma goleada que nós vamos curtir muito, né, Gilberto? Muito. Que bom que a Talíria Petroni se eleja em Niterói também, né? Seria um excelente. Niterói é uma cidade importante ali no Rio de Janeiro, né? E, olha, Gilberto, essas eleições aí, é chato a gente dizer isso até, né? Mas eu acho que nós vamos ter muita violência política envolvida. A violência de gênero vai campear, né? Aqui em Porto Alegre a gente vai ter a Maria do Rosário, que é uma das maiores vítimas da violência de gênero virtual, né? Inclusive ganhou processo contra o inelegível, esse salafrário aí. Então vai ser pesado o negócio. Te prepara que a nossa pauta vai estar movimentada aqui nos próximos meses com violência de gênero, violência política, né? E nós vamos ter que enfrentar aqui, né, Gilberto? Vamos ter que usar nossas trincheiras aqui para combater esse combate aí. Exatamente, Luiz. Gente, muito obrigado a todas, a todos. A gente está terminando esse programa. Toda quarta-feira a gente está aqui na TV Resistência Contemporânea e no canal A Voz Trabalhadora, tá bom? Nesse momento, gente, são um, dois, três, quatro, cinco, seis canais contando com o YouTube, com o Facebook, tá? Então a gente tenta, a gente tenta fazer o nosso papelzinho, pequenininho, mas tentando, tá bom? Espalhar a voz dos trabalhadores, das trabalhadoras. O Fronteira e Arte está aqui, ó. Papo bom, valeu. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Grande abraço a todos. A Ana Clara está aqui, ó. Doutor Portinho, sinta-se abraçado. Obrigado, querida Ana Clara. O Raimundo Teixeira senta aqui. Gilberto, o único legado do Bozo foi trazer a violência. Exatamente, meu querido companheiro Raimundo Teixeira. Um beijo para todas, para todos. Vou passar a palavra para o Luiz, para o Luiz abraçar vocês, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. A Eva Donda está aqui. Ó o sorriso dessa guerreira. Obrigado, Eva Donda. Nádia Restier, Jorge Tadeu Bagalhães, Isolete Aparecida Machado, a nossa querida guerreira Cláudia Salles Fonseca, o nosso mito Boca Braba, Vox Falcatay também está aqui, o Beto Silva, grande companheiro Beto Silva, o nosso Danilo, Sivaldo Guedes está aqui conosco, aqui o Danilo, Maria Helena Valério, olha o nosso Danilo, marxista leninista do Partido Novo. Ele coloca os perfis geniais. O nosso Daniel Marques Moreira, grande companheiro Daniel, também está aqui conosco. Obrigado a todas e todos. Grande Luiz Portinho. Pergunta difícil do Daniel, quem eu mandaria para a Marte hoje no Brasil? Gente, eu acho que eu mandaria o barrozinho do STF, tá? Vou pegar um cara aqui que não está muito nas lentes aí, mas o barrozinho do STF, olha, é um liberalzinho que dá dó, né? Mas Gilberto, eu queria aproveitar esse momento final aqui para mandar um abraço para a galera aqui do chat da Voz Trabalhadora. Nossa brigada de moderadores, aí precisamos dar um nome para a nossa brigada. Vou dizer que é a nossa brigada marxista leninista aqui dos moderadores do canal, o Thiago, o Ismael, o Regina, Sidney Cripa, o Pinguim faltou hoje, né, gurizada? Mandar um abraço para o Danilo LGBT aí, para o Mauro Severino, o Isolete, Ângela, Adriano, muita gente está aqui, Denis Navarro, toda essa galera fantástica, o Beto Silva, que está nos dando a honra de estar aqui também, na Voz Trabalhadora, Francisco, Éder, Ricardo, João dos Santos, Pedro Henrique, grande Pedro Henrique, está presente aqui também, o VK, muita gente legal aqui, não vou conseguir mandar um abraço para todos, professor Antifa, então dá um Sérgio Everton, dá um grande abraço aí para quem prestigiou o nosso programa aqui, nossa conversa, né, e é isso, Gilberto, sempre uma grande satisfação estar contigo aqui na TV Resistência Contemporânea, e aqui, ó, a galera da Voz Trabalhadora, pula lá na TV Resistência, deixam, quando terminar a live, vamos fazer um desafio aqui, ó, Gilberto, quem está na TV RC, pula para a Voz Trabalhadora, quem está na Voz Trabalhadora, pula para a TV RC e deixa um comentáriozinho na caixa aqui embaixo, que isso aí, para o algoritmo é sensacional, e se inscreve no canal, né, vamos se inscrever nos dois canais aí que é importante, né. Muito bom, cara, isso que você falou, aí o Simar Pissani está lembrando aqui de outro legado do Bolsonaro, gente, a gente não pode esquecer, uma pinguela, ele fez uma pinguela de 20 mil reais, gastou quase 200 mil, foi a grande obra do governo, foi a maior obra da história, da extrema-direita mundial, foi aqui no Brasil. Foi, da mundial, boa, boa, da mundial, que obra que eles fazem, né. Olha o, o, o nosso querido Danilo, hoje é meu aniversário, o portinho, bora bememorar. Ah, sensacional, grande camarada, esse camarada é muito legal, maravilhoso, maravilhoso. Beto Silva, um abraço, Sidney Krippel está aqui, ó, tá vendo, a Ana Clara, um beijo para todas, para todos, daqui a pouco a gente está de volta, às 19 horas. Portinho, grande abraço, obrigado, meu querido. Valeu, grande abraço, pessoal. tá vendo,